I know you're my boo, parece ser ilusão Não pode ser real, nigga, foste tu que eu escolhi Era tudo que eu queria, ter-te no meu lado Contemplar o teu corpo lindo, mudaste a minha vida Eu beijo teu olhar, eu sei tu te o tocare Deixa-me te amare, cause I need you, I need you so Eu beijo teu olhar, eu sei tu te o tocare Deixa-me te amare, cause I need you, I need you so So, 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 I need you, I need you so So, 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 I need you, I need you Contigo viajar, da tudo fugir De este mundo tan loco, baby Nos teus braços vou dormir Tu me fazes voar Fazes voar tan longe, 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 poi tan longe, longe Eu beijo teu olhar, eu sei tu te o tocare Deixa-me te amare, cause I need you, I need you so So, 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 I need you, I need you so So, 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 I need you, I need you I need you, I need you so So, so I need you, I need you so So, so I need you, I need you So, so I need you So, so